E a seda em contato com a pele dá uma sensação muito gostosa. É uma super dica agora para os namorados aqui na Royal Seda, porque você pode comprar tanto para o namorado como para a namorada com o preço mesmo de Royal Seda. Aliás, acima de R$ 50,00 eles fazem em duas vezes, acima de R$ 100,00 em três vezes para você. Aceitam todos os cações. Olha o que você pode comprar por R$ 19,90. Uma camisa de seda como essa aqui, são necessários mais de 5 mil casulos para fazer uma camisa de seda como essa aqui. Tem seis tamanhos, tem 26 cores diferentes para você vir, construir, aproveitar e presentear com bom gosto com o pessoal aqui da Royal Seda. Tem diferentes também, com outros preços estampados. Acabaram de chegar e tem uma mais linda que a outra. Agora a cueca para o namorado. A cueca de seda 100% seda. Também tem aqui para você, olha quantas estampas bonitas. Essa aqui toda de coraçãozinho, ó. A partir de R$ 9,90 você leva uma cueca como essa. Para as crianças tem também, com o pio pio, com o mic. Olha que bonitinha, essa aqui é do mic, hein? Essa aqui é do pio pio. Quer dizer, você tem para a Royal Seda, faz a festa? Com certeza. Tem pijama para o maridão, para o namorado. Tudo com um precinho especial. Agora, tanto para adulto como para criança, eles têm umas parcas de seda, olha só. Com um toque delicioso, com um capuz. Agora para o inverno, aconchegantes, gostosos, por um precinho ótimo. R$ 28,00, aliás, R$ 29,90. R$ 29,90 você leva uma parca como essa, para criança ou para adulto também. De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite, sábado das 9 até as 6. E domingo só abre a loja da Rua Augusta, das 9 até as 6 da tarde. Rua Augusta, o endereço é 233, o número, né? 2.333. Fica no Jardins, Alamedos, Linha Bicuara, 782, loja 4, em Moema. E tem na Avenida Torlino de Moraes, Leme 171, no Jardim Aeroporto. Telefone aqui da Rua Augusta, 3061-2069. Quer presentear com requinte, bom gosto, gastando um pouquinho? Rua Augusta.